Se você voltar pra mim Teus sinais me confundem da cabeça aos pés Mas por dentro eu te devo Ainda lembro o que passou Eu vou ser em qualquer lugar Deus te desenhou Ele tava namorando Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Você tem certeza que isso é tudo que esse acorde pode te dar, não tem, Zabutão? Aquele sétima, maior e nona, sempre, né? Tranquilinho, popzinho, cuti cuti popozinho Na beira do mar, na beira do mar do amor, na verdade Mas aguarda aí um pouquinho que hoje eu vou te mostrar como esse acorde pode dar uma das sonoridades mais intrigantes, interessantes e peculiares de toda a harmonia da música popular Quando eu escutei pela primeira vez esse acorde nesse contexto que eu vou apresentar pra vocês De cara me deu um parafuso na cabeça Até hoje eu não tenho uma conclusão do que esse acorde representa pra essa progressão que ele tá inserido Que daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês Eu vou dar aqui as minhas percepções sobre ele E eu vou querer que vocês comentem aí embaixo as percepções de vocês Bom, então antes da gente botar a mão na massa Eu vou pedir pra você curtir esse vídeo Compartilhar ele com seus amigos Se não for inscrito, se inscreve no canal Me procura aí nas minhas redes sociais Se tá passando em algum canto aí da tela Especialmente o Instagram tem sido um veículo super legal pra eu me comunicar com os meus inscritos E caso você se interesse em fazer aula de harmonia musical comigo Você acessa aí o www.canaljoambemol.com Que lá você pode se cadastrar pro meu curso Harmonia com Consciência A gente lá já passou de 800 alunos, cara Porra, nunca imaginei que o negócio fosse dar tão certo assim Tem conteúdo desde o que é tom e o que é semitom Até conteúdos já bem avançados Já passamos de 80 aulas Fica tudo dividido por módulos, tá? Bem organizado pra você não se confundir Tô com dificuldade de falar confundir Pra você não se confundir Os valores são bem acessíveis, tá? É pra todo mundo poder se cadastrar mesmo Tem plano mensal, plano semestral, plano anual E um plano vitalício que você paga uma vez só e tem acesso até você morrer Então é isso aí, bora lá falar de bunda Gente, como vocês já devem ter notado aí no título do vídeo Hoje a gente vai falar aí do Toninho Horta, né? Tão de uma canção dele Aí por coincidência, ontem eu tava assistindo ao trio do Adriano Campagnani Era um show em tributo ao Clube da Esquina, sabe? E no meio do show, lá no microfone Ele disse que o Toninho Horta, segundo ele É o maior músico vivo que nós temos hoje no mundo E eu achei isso interessante, cara Porque assim, praticamente todas as vezes Que eu me encontro com um músico de alta performance Eu escuto um comentário parecido com esse a respeito do Toninho Horta Há uns meses atrás eu passei uma tarde com o Danilo Caymmi Que é filho do Dorival Caymmi E foi cantor e flautista da banda do Tom Jobim Então sente o drama, né? E ele me disse exatamente a mesma coisa Eu ouvi da boca do Danilo Caymmi Que hoje em dia nós não temos nada igual Nada no nível do Toninho Horta Então cada vez mais me parece que essa opinião aí É praticamente um consenso Ou pelo menos beira o consenso Entre os grandes músicos que nós temos aí na atualidade E eu incluo aí o Pat Metzini O Herbie Hancock O Stanley Jordan O John Pizzarelli O Tom Jobim O Tom Jobim disse que o Toninho Horta é o rei da harmonia Pensa no que que é o Tom Jobim Visar um negócio desses, cara E eu tô falando isso pra vocês Primeiro pra dar um pequeno panorama A respeito de quem é o Toninho Horta É um dos caras que elevou a linguagem da música mineira E segundo porque eu acho que o nome do Toninho Horta Ainda não é compatível com a sua relevância Toninho Horta sai do Brasil e vai pra Tóquio As escolas de música de alto nível do Japão Fazem excursão pra ir tietar o Toninho Horta Toninho sai daqui e vai pra Berkeley Berkeley para Os professores da Berkeley vão tietar o Toninho Horta A canção que eu quero apresentar pra vocês Se chama Aquelas Coisas Todas Eu vou tocar ela aqui pra vocês E aqui eu quero agradecer do fundo do meu coração O meu queridíssimo amigo, baixista, fodaço Foda, foda, foda O Carlinhos Noronha A gente gravou essa canção pra vocês escutarem Eu aqui na minha casa, ele lá na casa dele O Carlinhos Noronha possivelmente muitos de vocês já conhecem Porra, super baixista do cenário brasileiro Já tocou com o Neymato Grosso Com a banda Black Rio Com a Camille Bertô Com o Randy Brecker Com o João Donato Com o Filó Machado E etc, etc, etc Então, querido Carlinhos Noronha Foi um prazer quase sexual, meu nego Gravar essa música contigo, viu? Eu vou botar então a canção pra vocês ouvirem Mas agora eu vou colocar só um trecho dela O trecho que é objeto do nosso estudo No final do vídeo eu coloco a gravação completa Com os improvisos do Carlinhos Vocês vão ver o tanto que o homem é foda E eu vou sugerir que você ouça Sem ficar tentando identificar Que acorde é esse Que hora que ele aparece Ouve na boa Quando eu ouvi essa canção pela primeira vez Esse acorde de cara já me deu um negócio esquisito aí Minha pressão baixou Um trem muito doido Então eu queria tentar oferecer pra vocês Essa experiência De ouvir sem ficar procurando o acorde Ouvir despretensiosamente Deixa ele se apresentar sozinho Deixa ele te assustar por conta própria Saca só Ouvir despretensiosamente Ouvir despretensiosamente E aí, bateu uma duvidazinha aí da sua orientação aí Sexual, dos negócios aí Você gosta? Não te deu vontade de comer feijão com morango? Dananinho com mandioca frita? Não? Não deu vontade de botar umas lingerie aí não, seu Zé? Se não deu essas vontades, você ouviu errado Volta lá e ouve de novo, filho Panorama geral aí dessa canção O trecho que vocês ouviram Ela começa de um Si dórico Fica oscilando aí Si menor 7, Si menor 6 Mas apesar disso A harmonia, a progressão Ela se desenrola em sua maior parte Em Sol maior No final de cada coros Rola um ré sus Um ré suspenso E ele tá ali numa posição de preparação Pro Sol Ao invés de resolver no Sol Ela cai no Si menor O que é um movimento super comum Porque o Si menor é o 3 Tem função tônica no campo do Sol também Enfim, você sabe Só que quando ele cai nesse Si menor Ele faz parecer que a canção está em Si menor Ao passo que ele vai brincando aí com esse Dórico O Si menor se firma como o chão da harmonia Então é um trecho que parece modal Apesar da canção ser tonal Pois bem Então tá rolando aí esse Si dórico, né? Si menor 7, Si menor 6, beleza? Nesse momento da canção Você já se ambientou a uma harmonia em modo menor E é exatamente aí onde ele faz Aquele acorde que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo Que é um Si com sétima maior e nona No Real Book aparece esse acorde aqui Como um Fá sustenido maior com baixo em Si Apesar de, teoricamente, essa inversão não ser possível Na prática é isso mesmo que acontece, tá? Qual que é o lance aqui? Esse acorde aqui, ele não tem terça Se não tem terça Assim, sozinho, descontextualizado Ele não é nem maior e nem menor Porém, minha gente 100% das vezes que a gente vê esse acorde aqui Um Si com sétima maior e nona Essa nona aparece suprimindo uma terça maior Então você entende naturalmente Que isso aqui é um acorde maior Que por causa da alimentação do violão A terça maior foi suprimida Pra dar lugar pra nona que tá aqui Então é como se fosse, por exemplo Eu sei que vou te amar Ó Si com sétima maior e nona Mas como eu disse pra vocês A rigor, o acorde, assim, fora de contexto Não dá pra falar que ele é maior E não dá pra falar que ele é menor Porque ele não tem terça E o Toninho Horta Malandrinho como é Se aproveitou disso Pra julgar esse acorde Que não é nem maior e nem menor Em um contexto em que todo mundo Estivesse ambientado a um Si menor Isso dá um parafuso muito doido Na percepção musical da gente Sabe, cara? Como eu falei no começo do vídeo Eu ainda não sei o que pensar Sobre esse acorde nesse lugar Por um lado O acorde aqui individualmente Ele remete a um Si maior Essa sétima maior Ela vai te persuadir A considerar esse acorde Um Si maior com nona Por outro lado O contexto remete fortissimamente A um Si menor E aí pra gravar essa dúvida Na continuação da progressão Rola um Mi 7 e 9 E um Lá Que tem sétima maior E décima primeira aumentada Então esse Si Acaba soando como um 2, né? E aí vai Isso contribui pra gente Encarar esse Si hemafrodita Como um Si menor Porque se o acorde seguinte É Mi E o outro é Lá A gente estaria diante De um 2 5 1 E aí, gente Essas duas impressões opostas Elas se chocam ali No decorrer da canção E não dá tempo De você assimilar Não dá tempo De analisar isso Porque é rapidinho, né? E aí fica essa sensação De ir no meio do caminho Dar esse parafuso, né? Um acorde agridoce Hemafrodita Pra contribuir com esse debate Eu vou tocar aqui no piano Esse trecho Fazendo um Si menor Com sétima maior e nona E depois fazemos um Si maior Com sétima maior e nona Se liga aí Pra você comparar Si menor E aí vai O que você acha? Ajuda na comparação? Perceba que até o fato Do acorde passar rapidinho É uma sacada do Toninho Que é pra você não ter tempo De absorver mesmo Você tá lá escutando a canção Aí o acorde passa Com a sua cara E você fala Que caralho que é esse? Meio estratégia de ilusionista Tá ligado? Depois de tocar Esse trecho Com o Si menor E depois com o Si maior A minha impressão A minha impressão É de que é os dois E ao mesmo tempo Que é nenhum dos dois Ah Lê Mas você não precisa Ficar pensando Se esse acorde É maior ou se é menor A graça do rolê É essa bicho É igual você ler Dom Casmurro E não ficar discutindo Até perder a amizade Se a Capitu traiu o Bentinho Ou não A obra tá aí Pra gente se aprofundar E debater Sobre as sensações Que ela gera mesmo As minhas sensações Diante desse momento Em detrimento As suas sensações Isso que é o espetacular De uma obra de arte Inclusive É até triste De ver Como são poucas As pessoas Capazes de mergulhar Numa canção Numa obra Do Toninho Horta E debater Sobre a sonoridade De um acorde específico Que tá lá de propósito Pra ser discutido Tá lá pra gerar Uma confusão Muito bonita Muito poética Mas na prática O motivo da gente pensar Se esse acorde é menor Ou se ele é maior É que se você quer fazer Uma análise harmônica Ou se você quer fazer Um arranjo Seja de vozes De metais De cordas No violão No piano Qualquer coisa Qualquer tipo de arranjo Ou se você quer fazer Um improviso Sobre essa canção Você precisa considerar Que esse acorde aí Sugere um modo E esse modo vai ser Maior ou menor Não tem jeito De fugir disso Cara É tipo quando a gente Olha um acorde SUS É uma situação muito parecida Com um acorde SUS Isso daqui Quando eu falo SUS Eu me refiro ao acorde 749 Ele pode sugerir Um mixolídio Geralmente quando ele está Sobre o quinto grau De alguém Pode sugerir o dórico Ou o eólio Mas preferencialmente o dórico Se estiver resolvendo Ou se estiver sobre o 2 De alguém Mesmo que o acorde Em questão Não possua uma terça Não possua uma terça O modo que ele sugere Possui E se você vai improvisar Sobre um acorde Sem terça Mesmo que no seu improviso Você evite a terça Você precisa saber Que modo que é Cara Senão você está perdidão Na bagaça Aí esse acorde Hamafrodita E do Toninho Horta Eu penso em duas possibilidades Primeiro Pensar que ele é Lídio E aí nesse caso Você aceita Que ele é um si maior Segunda possibilidade É pensar que ele é um dórico Com sétima maior Que é a escala menor Melódica a rigor E nesse caso Você aceita Que ele é menor Pensando nele Lídio Agora pensando nele Como dórico Com sétima maior Que é a escala menor Melódica E dá pra pensar No menor harmônica Também Mas no menor harmônica Sai pra lá E aí agora Eu quero perguntar O que você acha Esse acorde Hamafrodita É um menino Que passou no ar Que vai virar menina Ou é uma menina Que passou no ar Que rapidinho Volta a ser rapaz É maior ou menor O que você acha Eu não sei sinceramente Não consigo ter certeza Pra mim Fica no meio dos dois O Toninho Horta Conseguiu nesse momentinho Chegar numa espécie De limite Da harmonia musical Ele conseguiu levar A um extremo Essa relação Entre as nossas sensações E as formações Dos acordes Na progressão Pegou um acorde Que 100% das vezes É encarado de uma forma E conseguiu fazer ele Sugerir o oposto De um acorde Super simples Né cara Um si Com sétima maior e nona É como se ele Pegasse um fio dental Amarrasse o para-choque De um ônibus E puxasse esse ônibus Ele se equilibra No limite ali Do possível Numa das declarações Do Pat Metini Sobre o Toninho Ele fala que as harmonias Do Toninho Desafiam a lei da gravidade Então olha como A percepção do Pat Metini Se parece com isso Uma sonoridade super densa Original Pesada Sendo trazida Ou puxada Por um acorde Extremamente simples Extremamente leve Um busão Cheio de gente dentro Pesado pra caralho Você puxando esse busão Com um fiozinho dental Ali Querendo arrebentar O impensável O oposto do oposto Manja Estou em crise existencial Por causa desse acorde Agora bicho Me ajudem aí Digam o que vocês acham E eu vou deixar vocês agora Com o som que eu gravei Com carinhos Noronha Por hoje é isso daí Espero que a reflexão Seja positiva Pra vida de vocês Lembra de dar like Se inscrever no canal E se cadastrar Lá no www.canaljoambemol.com Beijo nas tetas Falows E até mais 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 E até mais